Olá pessoal, nessa aula de hoje é uma aula muito legal, porque nós vamos mostrar como que a gente consegue encontrar valores para a gente ter aquele chute inicial. A gente falou que quando a gente está trabalhando com regressão na aula de NA, a gente está utilizando o método iterativo, e por ser um método iterativo a gente precisa dar um chute inicial. E que se aquele valor que a gente utilizar for valores muito longe das reais estimativas dos nossos coeficientes, a gente não consegue ter convergência, ou seja, a gente não consegue estimar os nossos coeficientes por meio da regressão não linear. Então a gente vai ver como que a gente consegue, de uma forma mais fácil, ver quais são os valores legais para a gente utilizar como chute inicial. Então inicialmente, tem aqui o conjunto de dados desse mesmo exemplo que nós estamos trabalhando, vou ver aqui, inserir o gráfico de dispersão, e aqui a gente já conseguiu criar um gráfico de dispersão. A gente tem uns pontinhos aqui associados às nossas alturas em função do nosso número de dias. Veja só, a gente tem valores de dias indo de 0 até 80, então vou colocar 0, 1, 2, e vou arrastar ele aqui até aí no 80. Então vou considerar isso aqui como sendo os nossos dias. Vou colocar aqui como sendo a altura predita. Essa altura predita, nós vamos utilizar esses nossos coeficientes, essa nossa regressão, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, A, B e C, que são os nossos coeficientes que a gente tem aqui nesse modelinho de regressão, que é o que a gente quer ajustar. Vamos soltar o valor que é 10, 10, 10, beleza. Para eu obter meu valor predito, eu vou usar a formulazinha, né? Então vai ser A, então vou clicar aqui no valor de A, dividido por, abre parênteses, 1, mais exponencial, abre parênteses, de B, menos nosso valor de C, que multiplica o nosso número de dias. Vou dar um control, um inter, a gente já conseguiu obter aqui a nossa altura predita, né? Consideramos o valor de A, B e C como sendo, né? Esses daqui. Para eu poder arrastar, né? Isso daqui para baixo, nós vamos travar aqui algumas linhas, né? Vou travar aqui, vou travar aqui, vou travar aqui, vou travar aqui, na coluna C não precisa. Então se eu vier aqui arrastar, né? A gente já vai ter aqui vários valores. Vou vir aqui, no nosso gráfico, vou vir de novo, selecionar dados, adicionar série, né? Vou colocar aqui o valor expeditos, né? Peditos. Vou colocar como X os valores de X. Vou colocar como Y os valores de Y. Ok. Ok. Então vocês podem ver que a gente já tem aqui os nossos pontinhos, né? Eu vou vir aqui, só vou mudar aqui um pouquinho para facilitar, né? A nossa visualização. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, linha sólida. Beleza, a gente já tem aqui uma linha. E vou colocar aqui também... Marcador, vou colocar aqui, ó, sem marcador. Nenhum. Beleza. Então o que a gente tem? Nós temos aqui a representação do nosso gráfico de dispersão e como que seria a nossa curva, vamos dizer assim, caso os valores de A, B e C fossem esse. Então a gente pode vir aqui e dar alguns chutes para a gente ver o que vai acontecer. Olha só, a gente falou que o A, né, em algumas regressões, ele indica para a gente o ponto final aqui da nossa regressão, né? Então a gente está finalizando aqui a nossa curva numa altura próxima de 25. Então posso colocar aqui o 25. Esse C, né, ele está indicando aqui essa taxa de aumento que a gente tem, né? Vou pôr aqui um 0, vou pôr 1, vamos ver o que vai acontecer. Olha, vocês conseguem ver, né, que a gente já tem aqui uma reta. Se eu colocar 0,5, ele fica um pouquinho menos inclinado, mas já mexeu um pouquinho, né? Então a gente vai procurando alguns valores a partir dos quais a gente consegue ter uma curva mais próxima da realidade, né? E fazendo isso, a gente consegue dar aquele nosso chute inicial de uma forma muito mais clara, né? Muito mais correta. Então se eu entrar aqui com esses valores como chute inicial, né, lá dentro do R, muito provavelmente a gente vai conseguir achar a nossa convergência, né? Porque a gente tem curvas aqui passando razoavelmente próximo aos nossos pontos. Bem, naquele exemplo que a gente deu, se a memória não me falha, a gente utilizou aqui a 30, e aqui eu coloquei 10, né, o nosso ponto inicial, nosso chute inicial, se eu não me engano, foi esse, né? E nós conseguimos obter, então, as nossas estimativas. Lembrando, pessoal, que o objetivo nosso é dar um chute inicial em cima do nosso valor pontual. Mas é só para evitar que a gente coloque alguns valores, assim, muito longe da realidade, né? O que pode fazer com que a gente não consiga ter a nossa convergência, né? A gente só precisa estar com o valor mais ou menos próximo aí, né, do valor real. Tudo bem? Então, pessoal, daqui a só uma dica de ouro, né? Eu já quebrei muita cabeça aí para chegar nesses pontos iniciais, né? Nesses chutes iniciais e depois que eu vi essa possibilidade de a gente estar nessas... Utilizando essa estratégia, né? Trabalhar com a regressão manual linear tem sido bem mais fácil. Essa mesma planilha, ela está aqui na descrição do vídeo, né? Então, vocês conseguem fazer o download aí, brincar com elas, mudar aqui também, colocar outros modelos de regressão e ir brincando com esses valores de A, B e C, né? Para vocês conseguirem achar aí chutes iniciais bem favoráveis para a convergência. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.